Oi turminha do Pré 2, tudo bem com vocês? Estamos de volta e dessa vez a nossa atividade vai ser muito legal e muito diferente. Dessa vez vocês não estão aí com a apostila de atividades, porque desta vez nós vamos fazer as atividades no seu caderninho aí. Pois é gente, aquele caderninho que você levava para a escola e com certeza você tem usado aí em casa com as atividades aí durante esse período remoto que as professoras têm ajudado vocês aí, não é? Então nós vamos começar com o nosso tema da nossa aula agora vai ser as quatro estações. Cada dia nós vamos falar sobre uma estação diferente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estação do verão, mas aí prestem bastante atenção na nossa aula de hoje que tem muita coisa legal para vocês aprenderem, tá bom? Para iniciarmos a nossa aula eu vou começar contando uma historinha para vocês, uma fábula, que é a cigarra e a formiga. vocês já ouviram essa história? Se você já ouviu, vai saber contar. Se você não ouviu ainda, vai aprender agora com Tia Cris, tá bom? Essa história fala de uma cigarra, olha, deixa eu colocar ela aqui, e fala também de uma formiga. A cigarra, eu não sei se vocês já viram, mas é um animalzinho que gosta muito de cantar. Ah, ela canta durante todo o verão. As formigas são animais que são conhecidos por serem muito trabalhadores. Pois é, onde você vê formiguinhas, você vê normalmente elas carregando alguma coisinha, alguma folhinha, alguma migalha de alguma comidinha, não é? A formiguinha, ela é sempre muito trabalhadeira. E nesse formigueiro estava acontecendo uma coisa bem diferente. Todas as formiguinhas estavam trabalhando muito, 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 muito. Enquanto elas trabalhavam, a cigarra só cantava, pegava a sua viola, olha, e começava a cantar. Ah, a vida é uma festa, é luz do sol, é verão, é bug na areia, voar no balão. E ela nem ligava, viu? Ah, a vida é uma festa, é luz do sol, é sabor, dá cor de sorvete, recheio de amor. Olha como a cigarra estava toda animada, olha, cantando bem bonito aí com a sua violinha, ó, aqui e cantando lá. Enquanto ela cantava, as formigas trabalhavam e trabalhavam muito para armazenar comida para o inverno. E aí certa vez, a formiga, a cigarra, a formiga chegou para a cigarra e disse assim, dona cigarra, por que a senhora não vai trabalhar junto conosco? Você precisa juntar alimentos para você comer no inverno. E aí a cigarra nem ligou, deu uma risada bem grande assim, ó, na carinha da formiga e disse, não precisa trabalhar tanto formiguinha, agora é hora de diversão. O verão é pra cantar, é pra brincar, é pra pular e continuava, olha, a vida é uma festa. E a formiguinha nem ligava, continuou trabalhando. Mas aí o tempo foi passando e aconteceu que começaram a cair, ó, os primeiros pingos de chuva. Estava começando o inverno. E agora as formiguinhas todas correram para o formigueiro. Elas já estavam, olha, com todo o seu alimento armazenado e elas então correram para o formigueiro. E a cigarra ficou desesperada agora. O que que a cigarra ia fazer? Todo mundo tinha alimento, menos ela. E agora a cigarra ficou, ó, muito triste. Teve uma ideia. Ela foi lá no formigueiro, bateu na porta e foi pedir abrigo. As formigas poderiam muito bem agora dizer, olha dona cigarra, vá cantar por aí. No entanto, elas aprenderam uma coisa muito importante que é ensinada lá no formigueiro. A rainha das formigas chegou para a cigarra e disse assim, olha dona cigarra, aqui no formigueiro todos trabalham. Mandou preparar uma sopa bem gostosa, agasalhou a cigarra, colocou os pezinhos dela dentro de uma água quente e serviu o pratinho de sopa. Depois disso, ela continuou dizendo, como eu estava dizendo para você, aqui no formigueiro todo mundo trabalha. E então você também vai ter o seu trabalho. O seu trabalho vai ser divertir as formigas enquanto elas trabalham. Então você vai cantar, vai ajudar as formigas, mas também você vai trabalhar e vai guardar alimento também. E aí elas fizeram uma festa, fizeram uma roda, cantaram, brincaram muito, porque aquele inverno foi o melhor inverno da vida, da cigarra e das formigas. E agora todas em círculo, com a cigarra tocando viola, todas começaram a cantar. Ah, a vida é uma festa. E naquele formigueiro foi uma animação só. E aí, pré dois, gostaram da nossa historinha de hoje? Nós aprendemos com a cigarra e a formiga, que na nossa vida precisa ter momentos de trabalho, mas também precisa ter momentos de lazer, não é? Assim como trabalhamos, também precisamos brincar. E a estação do verão é a estação realmente muito linda do ano. É uma estação quente, com sol gostoso, brilhando no céu. E é sempre assim a estação do verão. No verão também acontece algumas chuvas, né? Que é até chamado de chuvas de verão. Mas na grande maioria é o sol. E nesse momento do sol, as crianças brincam, não é? As crianças gostam muito, olha, de tomar banho de piscina, tomar banho de açude, né? Tomar banho de chuveiro. Olha, muito bom. Mas no inverno tem que tomar banho também. Mas no verão é muita diversão, não é? Nesse momento do verão também, as crianças vão para os parques de diversão, nas pracinhas e brincam bastante, não é? Então, nós vamos agora para a nossa primeira questão da atividade de hoje. Peguem aí o caderninho de vocês e vamos prestar atenção, porque você não vai precisar colocar a pergunta que a gente vai fazer aqui. O adulto que está com você agora vai ajudar você. Eu vou precisar inclusive do adulto nesse momento, porque a gente vai fazer assim. Você coloca o dia, né? Coloca aí a data, qual a data de hoje. Aí você coloca primeira questão, segunda questão, tá certo? Você vai colocando assim para a criança colocar somente a resposta, tá bom? Aí no caderno, bem organizado. Vamos lá então. Então, nós já escutamos aí a historinha da cigarra e da formiga. E agora, qual a primeira questão da atividade? Coloca a data aí, coloca a primeira questão. Você agora vai fazer um desenho recontando essa história. Vocês sabem contar a história da cigarra e da formiga? Pois é. Você agora vai recontar aí através de desenho. Faça aí o desenho da cigarra, da formiga, desse momento quando chegou o inverno. Enfim, use sua criatividade, lembre da história e faça um desenho bem bonito e bem colorido. Na segunda questão da atividade, diz assim, olha, a história fala de duas estações do ano. Escreva o nome delas no seu caderno. Olha, nós... A nossa historinha lá, ela falou sobre a estação do verão e também do inverno, não é? E aí você vai colocar um nome bem bonito aqui, ó. A palavra verão, nós já colocamos a dica ali. Começa com a letra V. Pensa nas letras e no som da palavrinha, olha. Verão. Depois, você vai fazer a mesma coisa com o inverno. A palavra inverno começa com a letra I. Pensa nas letras e no som da palavra e escreve aí bem bonito no seu caderninho a palavra inverno. A terceira questão da atividade, nós temos um poema bem lindo do Sol. Olha, deixa eu pegar o Sol aqui para ele ficar bem pertinho de mim. Olha como é o poema do Sol, bem bonito. Eu sou o Sol, sou fofo e muito lindão. Bom, eu vou fazer com vocês aqui a leitura apontada. Você não tem aí o texto para você fazer também, não. Mas só para você lembrar que cada vez que for fazer qualquer leiturinha, você bota o dedinho embaixo, tá certo? Eu sou o Sol, sou fofo e muito lindão. Aqueço bem os seus dias e sou mais forte no verão. Olha que legal, não é verdade? O Sol, ele é muito mais forte no verão. E aí depois que você escutou agora esse poema que eu li para vocês, faça um desenho do personagem principal desse poema e pinte. Depois escreva o nome desse astro. Você vai fazer aí quem foi o personagem principal desse poema que Tia Cris acabou de ler. Isso mesmo. Muito bem. Eu escutei daqui, ó, bem alto. Então você vai fazer um desenho bonito, colocar o nome dele e pinta aí, bem bonito. Qual o nome desse astro? Coloca aí. A nossa quarta questão de hoje é uma receita bem gostosa e bem fácil de fazer. Olha, com o calor do verão, para nos refrescar, que tal um Dudu de frutas? Receita do Dudu, um litro de água, esses são os ingredientes, preste atenção, um litro de água, um pacote de suco em pó ou frutas da sua preferência, açúcar a gosto. Bate tudo no liquidificador e coloca nos saquinhos. Olha, que tal, depois dessa receita gostosa que você fizer do Dudu aí, colocar no congelador lá, quando estiver bem durinho, você for saborear o Dudu com a sua família, tira uma foto aí, ó, e manda para o seu professor ou professora da escola para mandar para a gente, ó. Fica bem legal, não é? E aí, depois que você fizer essa receita gostosa aí em casa, você agora vai fazer o seguinte, qual fruta você escolheu para o seu Dudu? Se foi de saquinho mesmo, vamos ver o que você fez com aquele suco de saquinho, tem um sabor, não é? Qual foi o sabor? Aí você vai escrever o nome aqui. Mas se você tinha frutas em casa e resolveu fazer o Dudu de frutas, aí você vai colocar aqui o nome e aqui do lado você vai desenhar qual foi a fruta escolhida para fazer o Dudu, tá bom? E aí, olha, com essa atividade, nós vimos ali que apareceu um amiguinho bem especial, é o nosso canguruzinho. Lembram dele? Ele aparece sempre, né, continua sempre, para nos dizer que chegou a hora de escrever o nosso nome e sobrenome. E aí, apareceu também esse outro coleguinha bem divertido. Esse coleguinha apareceu também para dizer, olha, que legal foi essa atividade de hoje, foi muito bom. Então, quando você terminar de colocar no seu caderninho aí todas as respostas, chegou a hora de guardar o material, descansar, porque na próxima aula nós estaremos de volta falando de mais uma estação. Um beijo carinhoso para vocês, tchauzinho e até mais!